Olá alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Santa Doroteia, sejam bem-vindos aqui ao meu canal a gente vai fazer umas videoaulas nesse período aí de quarentena por sinal respeitem essa quarentena, fiquem em casa nesse tempo aí, assistem as aulas que os professores estão mandando por e-mail, as atividades que eles têm enviado para vocês, vocês tem mais alguns professores fazendo videoaula mas como eu gosto de trabalhar com vídeo, eu estou usando essa plataforma aqui para poder estar me aproximando de vocês de alguma forma que não seja física, infelizmente não dá nesse momento eu acho que a gente já começou a falar sobre arte na Mesopotâmia na última aula e aí eu vou retomar a partir desse ponto aqui com vocês nessa videoaula de hoje, ok? a videoaula de hoje é sobre arte na Mesopotâmia, beleza? Então fica ligado aí comigo vamos começar a nossa aula certo, sumérios, babilônicos e assírios compõem uma civilização mesopotâmica entre 5.000 a.C. até 800 a.C. na Mesopotâmia assim como o Egito é uma dádiva do rio Nilo, como muitas vezes é citado a Mesopotâmia se localiza entre os rios Tigre e Eufrates uma terra marcada por desigualdades onde muitos não exerciam poder apenas obedeciam as ordens aqueles que governavam as cidades e que acabam sendo os representantes dos deuses dominam a produção e o comércio uma das hipóteses mais aceitas para a arte da Mesopotâmia ser bem menos expressiva que é a do antigo Egito é que no vale dos rios Tigre e Eufrates não havia pedreiras e assim sendo boa parte das construções foram erguidas com tijolos cozidos que não conseguiram resistir as ações do tempo outro fator que diferencia a arte da Mesopotâmia da Egípcia está no fato de que não havia um interesse em preservar os corpos para além da vida na Mesopotâmia existem relatos de que muitos mortos, em especial os sumerianos eram enterrados em casa o que diferencia do ritual egípcio a gente vai falar na próxima aula, na videoaula, sobre arte no período do Antigo Egito que era uma época onde foram edificadas grandes pirâmides como forma de sepulcro para as pessoas que tinham muito poder e riqueza na Mesopotâmia não havia esse interesse vamos começar falando sobre o período sumério que foram os primeiros a se fixar ficaram por cerca de 1500 anos eram exímios trabalhadores agrícolas com conhecimentos de irrigação habitavam a parte sul da Mesopotâmia por isso o nome sumérios que é referente à questão do sul graças aos conhecimentos de irrigação conseguiram transformar grandes áreas secas em férteis e com isso resultou em uma agricultura forte na produção de frutas e de cânhamo cânhamo que é um produto especial para a confecção de roupas a cidade de Ur estava entre as grandes cidades construídas pelos sumérios que souberam adaptar a utilização de tijolos de barro seco em vez de pedra em Ur, assim como nas demais cidades a vida era regida pela ida ao templo o povo era politeísta as cidades sumerianas eram grandes e com milhares de habitantes eram cercadas por um grande muro com uma espécie de fosso dessa forma acreditavam que estariam seguros de invasões e automaticamente as pessoas ficavam limitadas geograficamente vamos seguir aqui para o período Acádio entre os anos de 2470 e 2200 antes de Cristo a Mesopotâmia passou pelo período chamado de Acádio marcado pela invasão de Sargão I o império de Sargão I ia do Mediterrâneo até o Golfo Péssico e a língua local mais difundida passou a ser o Arcádio desse período conserva-se muito pouco em termos artísticos sendo a estatuária a representação da expressão artística mais expressiva algumas manifestações artísticas são emblemáticas na cultura da Mesopotâmia dentre elas sem dúvida está a harpa com cabeça de touro feita em madeira, ouro e outros materiais data de aproximadamente 3000 a.C. a 2300 a.C. na cidade de Ur ela possui 29,5 cm e hoje faz parte do acervo do Museu do Iraque em Bagdá foi encontrada em um túmulo haja vista que era comum os reis serem sepultados com seus pertences até mesmo com seus escravos período babilônico do século XVIII ao século VI a.C. após os sumérios os babilônicos assumiram a Mesopotâmia eles viviam nas cidades, porém o que movimentava o seu desenvolvimento era a agricultura foi a partir de escavações arqueológicas que se descobriram importantes obras da literatura a mais importante da cultura mesopotâmica talvez tenha sido a coleção de leis datada do século XVIII a.C. nomeada de Código de Amurabi que provavelmente vocês conhecem lá pelo Código de Amurabi tem aquela lei lá olho por olho, dente por dente e essa cultura babilônica influenciou, que durou mais de 1200 anos influenciou os gregos e os hebreus boa parte da importância da Babilônia no período mesopotâmico se deve mesopotâmico se deve ao rei Amurabi que a governou Amurabi conseguiu conquistar todas as cidades e tribos à sua volta temos aqui a imagem do Código de Amurabi que foi feito numa pedra e uma das manifestações artísticas mais importantes do período babilônico foi a porta de estar, portal de estar que consistia no oitavo portal da cidade da Babilônia ela foi reguida por volta de 575 a.C. no reinado de Nabucodonosor II esse barulho aqui, esse cachorrinho aqui está aqui se coçando todo orlando participando aqui da videoaula é o cachorro do meu amigo que divide aqui o apartamento comigo período assírio por volta de 1200 a.C. acabaram por conquistar toda a região do vale dos rios Tigre e Eufrates os assírios ficaram conhecidos por serem um povo muito, muito forte em termos bélicos sendo bastante temidos já que seu exército era constituído de forma extremamente organizada Nínive era a capital do império mas tempos depois um descontrole interno e com influências externas fez com que o império viesse a ruir sob o reinado de Sargão II foram construídos palácios, templos e casas luxuosas com grande empenho artístico os igurates eram os centros arquitetônicos de função religiosa entre os assírios com tijolos vitrificados e muito coloridos temos aqui uma atividade para a quarentena de vocês, certo? eu disponibilizei aqui a imagem de um zigurate e o que eu gostaria que vocês a partir da visualização dessa imagem construíssem um texto dissertativo expondo possíveis métodos de construção essa é a atividade da quarentena que eu gostaria que vocês fizessem e enviassem para a coordenação do Colégio Santa Doroteia para que a gente pudesse durante esse tempo estar exercitando um pouco as nossas aulas fazendo atividades que a gente não passa o dia somente de bobeira ok gente? bom, isso é tudo por hoje essa primeira aula vai ser bem curtinha na próxima aula a gente vai falar tem mais material para falar sobre arte no Egito Antigo lembrando para ficar em casa dedicar um tempo também para estudar joga videogame que ninguém é de ferro e é isso gente até a próxima um abraço do professor David para vocês tchau, tchau